E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Aftermath na pista pra vocês. Dificilmente eu gravo dois Aftermaths na pista na mesma semana, mas... Hoje eu tô indo pra Game of Bords pra encontrar um Lepê, brother nosso, que viajou pra Portugal e tá no Brasil. E sempre dividiu mesa com a gente, sempre jogou, vou conversar com ele lá, vamos jogar e vou bater um papo pra saber como é que foi essa estádia em Portugal, os eventos que ele jogou lá, enfim. E mostrar a jogatina também da galera naquele formato do Aftermaths na pista, beleza? Lembrando, nosso plano de apoio lá no PicPay e em Live Pits. Na descrição do vídeo tem o link pra todos eles aí, pra você poder fortalecer a nossa criação de conteúdo e participar dos sorteios mensais que rolam aqui no canal. E os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, loja online mirada, onde você vai comprar com tranquilidade. A Marcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda aí, procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar nos meeple lá, pra deixar os meeple bonitos, beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal daquele Jogia da Confiança. Partiu Aftermath na pista! Zumbicide Gear Up, o rolo escreve de Zumbicide. E aí, Kaká? Porra, dificilão. Mamou, mamou, Kaká? Maneiro, maneiro. Tomamos, jogamos duas e mamamos as duas. Mais duas, só porrada. Edu morreu nas duas. O wipe, o tio wipe é quem? Cara, maneiro, maneiro, maneiro. Aqui são as abominações que a gente pega, aqui são os personagens. É mais um rolo escreve? É mais um rolo escreve. Só que é o rolo escreve de Jordi Adam, que é o cara do rolo escreve, junto com o Marquinho, Portugal. O japa. Aí, ó, você faz o rolo escreve nos zumbizinhos, aí quando tu completa tudo, mata o zumbi, isso aqui vira um outro grade na sua ficha. Muito maneiro, hein? Só que a gente precisa jogar de novo o correto, porque a gente tomou dois wipes no modo mais fácil, maluco. Só desespero. O Matando Saudade do Baren Park. Eu gosto muito desse jogo. Eu curto muito esse jogo, é muito maneiro a forma de seleção, de você ter que tapar, pegar as peças e colocar só sucesso. Mais uma vez, fui vício do Kaká. E o Eduardo, que ficou em terceiro, era outro. Não era isso, não. Era Eduardo Andrade. Mas, enfim. É, Eduardo. Enfim, sensacional. Como eu gosto desse jogo. Acho muito maneiro a forma de como ele monta. O tetrizinho que você faz é sensacional. Se você não conhece, conheça. É um jogo que já foi lançado há bastante tempo. Teve um reprint dele agora. Sacou? Que saiu pela Grock, né? Que é a Ludovic Fire Mandala. Conheça. Conheça. Baren Park. Só sucesso. Rapaziada. O motivo de ter vindo para o Game of the Warheads hoje é quem? Saudade desse maluco, desse grande brother. Brother LP das antigas. Época do Warhammer. Do perrengue de comprar miniaturazinha na gringa. Como é que tu comprava na década de 90? A gente comprava uma só e reproduzia. Dava nosso jeito. Dólar livre, o caralho. Era uns dólar maluco. A gente tinha que pagar. Ordem de compra. E agora tá morezinha esse mundo, né? Pois é. Mas isso cria uns hábitos horrorosos, meu irmão. Eu tenho tremedeira quando eu tenho que mexer na miniatura de plástico. De plástico, né? É o culto ao plástico. É o culto ao plástico. Aí, pô, tô na casa dos meus pais, minhas miniaturas todas lá. Eu tenho caixas e caixas de miniaturas de 40k que nunca mais vão ver a luz do dia, cara. Nunca mais vão ver a luz do dia. Eu não vendi meus netos porque eu sabia que se eu vender, nunca mais vou jogar. Mas eles estão quietos no outro lado. Porque se vender, é fato que não vai pra mesa. Mas, meu brother, você foi pra Portugal. E a questão de a gente bater um papo aqui é com relação ao cenário lá. Pra adiantar, eu sou maluco pra conhecer o Leiria Com. Acho que é um evento maneiro, diferenciado, um lugar com mar e tal. Não é questão de ser do mar, mas é uma parada um pouco diferente do que a gente tá acostumado aqui. Tu chegou aí? Como é que foi? Eu fui com a Patrícia no terceiro dia do evento. Ficamos sábado e domingo, mas o que eu acho mais legal na Leiria Com é que ela só tem dois horários. O que o evento começa é que o evento acaba. Ele começa numa quinta-feira, nove horas da manhã e só termina no domingo à noite. E vai embora, vai embora. Vai embora. O evento é no hotel em que a galera fica hospedada. Isso é muito legal. Tem a galera que quase bota a sorra e continua jogando direto, cara. É de duas vezes. A gente tá em mais ou menos algo parecido aqui, que é o Ludopatos, que é um rapaz que a gente faz mais assim, fechado pra indústria e tal, que tá ganhando uma proporção aí. Ele nasceu pra comemorar o aniversário do Ralabão e agora vem que tá tomando corpo próprio, sacou? Mas é uma ideia, tipo assim, a gente precisa fazer. Ainda continua sendo uma parada fechada, infelizmente. Porque é um hotel, você que consiga um hotel grande pra você colocar pra uma galera, não é tão simples assim. Mas a gente tá caminhando pra isso. Recentemente a gente teve um evento dentro do Cruzeiro. Sacou? O show do Roberto Carlos? É, o show do Roberto Carlos. Mas o que acontece? Não foi muito prático pra que era do Rio. Porque era Santos, Rio, Santos. E tu não podia fazer check-in nem check-out no Rio. Pô, aí o que eu falei? Pô, não adianta, cara. Se chegar no sábado, seis horas da tarde, ele toca lá a sineta lá. Falando que tá saindo do Rio pra ir pra Santos. Eu tô há 20 minutos da minha casa e vou pra Santos, vai bater uma depressão. Eu acabei não indo, mas, tipo, talvez um dos formatos aí. Então eu acho maneiro isso, da gente ter um evento nesse formato maiorzinho e tal assim. E pra jogar com a galera lá, como é que foi a parada? Eu morei durante três anos em Barcelos, que é uma cidade pequena. E eu sou um cara que tem tanta sorte que na semana que eu saí de Barcelos, fui morar em Braga. Abri uma editora em Barcelos e uma loja em Barcelos com a galera jogando toda semana. Caraca, tu era o bagulho que tava dando errado lá, né? Saiu o bagulho que foi lá. Eu comecei a ver a hipótese de criar um evento lá. Mas é que como eu fui morar em Braga, eu tenho um amigo de Braga, que é o Pedro Kuroaki, que é game designer, tem um canal do YouTube também. Maneiro. O The Curious Box. A gente começou a fazer um evento. Aí agora a coisa tá tomando curto, sabe? Show. Mas é um evento que é muito cansativo, porque eu, o Pedro e agora o Zé, que é um amigo nosso lá, que organizamos o evento. Só que o Pedro acabou de ter o filho. O filho tem que estar com três meses. Tá complicado. O evento é todo segundo sábado do mês. Entendi. E o Pedro vai começar a trabalhar dois sábados. Aí ele falou, cara, eu não posso ficar com meu filho só no final de semana. Só no final de semana, exatamente. E não dá pra... Eu podia falar assim, não, então a gente faz no domingo. Mas aí eu não tenho condições de trabalhar na segunda. Exatamente. Porque a gente leva jogo pra cacete. É, o domingo é pra recuperar, né? E nós explicamos, né? Então eu não jogo. É um evento que eu não faço nada a não ser explicar jogo. Isso aí. Isso basicamente é eu e o Pedro. Por mais que você, ah, vamos montar um cenário, você acaba se sacrificando pra isso. Pois é, mas hoje em dia a gente já tem uma jogatina semanal. Maneiro, maneiro. Isso aí. Aquela fielzinha de quarta-feira. Um dia só, maneiro, maneiro. E aí a galera já tá começando a se organizar pra querer jogar nos outros sábados também. E aí, cara, a gente começou... Vai de maneira orgânica. Tu dá aquele startzinho aí. Muita gente fala isso. Muita gente fala, ah, eu queria ter um grupo igual. O último vídeo do Aftermath na pista. Foi uma jogatina lá no Kaká que eu postei, jogou do trabalhador. E geral, pô, minha vontade, eu tenho uma paradinha dessa. Irmão, começa o teu. Vai startando que daqui a pouco, de maneira orgânica, a parada aparece. Do nada, pum, surgiu. E a gente chegou a ter um evento com mais de 100 pessoas. Eu e o Pedro sozinhos, cara. Tivemos campeonato de futebol de caricas, que é um futebol de caricas, que é um futebol de caricas, que é um futebol de caricas, gerantes. Eles quiseram fazer futebol de caricas, mas era muito caro pra importar. E já tinha uma federação de futebol de caricas na Espanha. E eles fizeram demonstração no evento, eles participaram de dois ou três eventos com a gente, levando família, sabe? Então ficou um evento bem familiar. Tem gente que vai lá, de início era assim, entrava, era numa praça de alimentação, como se fosse a Cobal, sabe? Só que, diferente da Cobal, é caro pra cacete. Ah, tá. Eu acho que a Cobal daqui também deu uma convertizada, né? É, Cobal de bota-fogo também, o bagulho é caro também. Mas enfim, entendi o que tu falou. Como é que o Neguinho ia? Ou ia logo cedo, ficava até dar fome e ir embora, ou ia depois de comer e ficava até... Porque não dava pra comer lá que era caro. Só que hoje em dia a galera tá tão empolgada que foda-se o valor... Já vai lá em um nome lá, maneiro, maneiro, maneiro. Fica de três às dez, entendeu? Que bom. E a gente criou uma comunidade, que é o mais importante. Isso aí, cara, isso é fundamental. Esse bate-papo que eu fiz questão de ter aqui com o Lepê, é pra fazer isso pra vocês, cara. Você vai montar comunidade com a galera, vai chegando aos poucos, vai montando, vai firmando. E quando tu vê, já tá tudo acontecendo. O que não dá é você ficar em casa, não vou conseguir, não tenho ninguém pra jogar. Não vai, porra, bater na tua porta. Sacou? Aparecendo, tem que se movimentar. Meu brother... A recompensa é compatível com o teu esforço. Se você não faz esforço nenhum, você não vai ter recompensa nenhuma, cara. Não vai ter recompensa nenhuma, não sei. E olha que Braga é uma cidade que tem uma ludoteca municipal, cara. Maneiro, maneiro. Só que ela é muito pouco frequentada, sabe? Caralho. E é uma ludoteca com acervo enorme e que você pode alugar o jogo sem pagar nada. Só ele pegar e levar pra casa. Pegar e levar pra casa. Entendeu? No espaço cedido pela... Pela prefeitura, do estado, maneiro, maneiro. Meu pai, gente. Pô, que bom te ver, que saudade absurda. Pô, eu vou ficar aqui duas semanas, vamos ver se a gente se vê. Vamos se ver mais vezes, pô. Se ver mais vezes. O Daniel tava comigo aí toda semana jogando e de repente, vai pra Europa. E você aí, quando vai pra outro lugar, tirando um lugar diferente, é só correr atrás que vocês conseguem, beleza? Rapaziada, DP, obrigado. Oi, brother. Tamo junto. Obrigado. Então, rapaziada, chegamos ao final de mais um Aftermath na pista sensacional. São 1h40 da manhã. A gente saiu lá da GOB, mais 11h30. Fui lá pro baixo Botafogo ali, sentamos, tomamos uma paradinha e botamos umas fofocas em dia. Se o seu ouvido, se a sua orelha ficou vermelha, é culpa é nossa. Mas, enfim, foi muito bom rever o LP. Só pra vocês terem uma ideia, o LP era um brother que a gente jogava toda semana também, tipo a Fiel. Eu tinha a minha Fiel e tinha uma jogatina que, às vezes, rolava duas vezes, uma ou duas vezes por semana, e que o LP participava. E a jogatina morreu. E o LP saiu desse ambiente que ele tinha de jogatina regular e foi pra outro país, né? E conseguiu montar lá. Conseguiu juntar uma galera lá pra poder voltar. Pra continuar jogando. Ainda mais em Portugal. Tá ali na Europa, tem mais fácil acesso aos jogos, fazer as coisas funcionárias, enfim. Sensacional reencontrar esse grande brother de longa data. LP é brother desde a época do Warhammer, lá da década de 90, cara. Tem mais de 20 e poucos anos aí que a gente se conhece. E foi muito bom reencontrar ele, bater esse papo. Espero que vocês tenham curtido também. Essa experiência que ele contou de chegar num país novo, num local novo, e montar um grupo novo, e ter uma nova galera jogando junto. O cara tem um maior susto que acendeu a luz aqui de trás. Aí brilhou aqui também. Olha só, não passou nada agora, hein? Mas enfim. Apaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva, dá aquele joinha, compartilha pra ajudar na divulgação. Não se esquece, na descrição do vídeo tem os links dos nossos patrocinadores dessa moral. Tem o link da Amazon, pra você poder comprar jogo na Amazon e fortalecer o Aftermath aí, pra gente viabilizar as viagens, viabilizar mais Aftermath na pista, pra gente poder continuar criando conteúdo aqui, beleza? Beijão, forte abraço, tamo junto. Até mais.